Povo conhece essa cidade como a palma da mão Sua vida é um livro aberto pra qualquer cidadão Não dá pra errar de novo, mas dá pra consertar Maringa chegou a hora, bora recuperar A mudança é agora, é povo pra mudar É o povo no comando, é povo pra mudar É hora de mudança, Maringá vai avançar O povo sabe governar pra todos O talento desse homem é boa gestão Tudo que eu quero é povo prefeito Maringá feliz, meu povo satisfeito Bora lá meu povo, ser feliz de novo Maringá pode mais, a mudança é povo É dezenove